Olá, pense no seu número favorito. Ele representa alguma coisa para você. E ele também revela algumas de suas possíveis características. Eu vou contar agora o que significa cada um dos números de 0 a 9. Se você escolheu o número 1, de acordo com um estudo, esse número atrai aqueles considerados adoráveis e atraentes. Em outro estudo, no entanto, as pessoas que preferem esse número são consideradas egoístas, ambiciosas e exigentes, de modo que a solidão certamente pode ser parte de seu mundo. Também são líderes fortes. Se você escolheu o número 2, uma pesquisa inicial indicou que essas pessoas são inclinadas a um certo grau de perfeccionismo. O segundo estudo revela que são altamente emocionais e sensíveis com uma natureza intuitiva, facilmente perturbada pela negatividade. Se você escolheu o número 3, um estudo revela que é um número favorito daqueles com um complexo de superioridade. No entanto, o segundo estudo afirma que são pessoas extrovertidas e divertidas, e podem ter habilidades artísticas, e também serem um pouco egoístas. Se você escolheu o número 4, uma fonte inicial descreve que os amantes desse número são as pessoas mais confiáveis em qualquer grupo, muito propensas a resmungar e serem teimosas. Um segundo estudo citou essas pessoas como notáveis em trazer seu melhor a cada situação, incluindo a excelência na aparência física. Para aqueles que preferem o número 5, são citados como impulsionados com energia e entusiasmo, e podem ser propensos à excitação. O segundo estudo cita eles como um tédio, como uma característica de personalidade. A qualidade mais desafiadora é a capacidade de atrair ou causar drama. As pessoas apelidadas de rainha, rei do drama, podem ser amantes do número 5. Se você escolheu o número 6, o primeiro estudo revela que essas pessoas têm personalidades divertidas, mas com uma via de impaciência. Outra fonte revela que elas podem ser gentis e cuidar dos relacionamentos, mesmo sendo ligeiramente pegajosas. Se você escolheu o número 7, os amantes desse número podem passar pela rotina do trabalho e pela vida escolar com maior facilidade do que a maioria. De acordo com uma fonte, essas pesquisas também podem ser demonstradas como elas têm, sendo pessoas propensas à impaciência e uma natureza crítica. As pessoas que escolheram o número 8 são pessoas estáveis e maduras, com seu caminho de vida bem estabelecido. Outra fonte também observa que são pessoas bastante satisfeitas consigo mesmas, com entusiasmo pelo seu próprio trabalho e sobre o que são. Para quem escolheu o número 9, são pessoas muito amigáveis, com uma energia carismática que atrai multidões. E o segundo estudo mostra que elas podem ser um pouco temperamentais e cheias de alta compaixão. Para quem escolheu o número 0, são pessoas inclinadas a serem boas humoristas, compartilhando boas piadas e leveza. São conhecidas por propagar a diversão. Se o número selecionado for escolhido por causa de seu significado pessoal, como data de nascimento ou idade de alguém, será significativo principalmente por esse motivo, mais do que o significado numérico. Mas, divirta-se de qualquer forma e busque encontrar seu número favorito de qualquer maneira. Então, o que você achou? Faz sentido para você? Comente aqui qual o seu número preferido e se fez sentido o resultado dessa pesquisa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus